Que é, que é, que é Amor, o leite em Esquebra? Não sei Ah, tem sim E a cerveja? Tem Tem Eu vi E tu só vês o que te interessa, né? Quem quer Esquebra, vem ao Quero O cartão Quero dá Esquebra de 500 quanzas em cada 25 mil de compras e muitos outros descontos Eu quero este cartão porque quero mais Quero, o maior hiper de Angola Amor